Bom pessoal, como vocês viram nesse vídeo, é um vídeo aí de certa forma chamativo, que fica aí com o rosto piscando, os faróis acesos, então eu fico pensando, isso aí é o que tem no TikTok, isso aí é o tipo de conteúdo, ao invés da pessoa melhorar, a pessoa buscar melhoria, são pessoas que não tem conteúdo, não tem conteúdo para poder oferecer, hoje em dia tem diversos tipos de conteúdo, há um modo de aprender hoje em dia todos os dias, antigamente você precisava ir numa faculdade, antigamente você precisava fazer curso, hoje em dia está tudo na internet, é de forma gratuita ou de forma paga, porque a forma paga é uma das melhores, porque você tem assessoria, você tem um conteúdo projetado melhor para você, dá para você poder aprender tudo, até de forma gratuita, em vídeos, por exemplo, no YouTube, e o pessoal não curte, o pessoal prefere ver a novinha balançando a polpa, né, prefere ver esse tipo de coisa, né, então fazer o que, né, mano, aqui no canal a gente produz vídeo Redpill, MIG e tal, para você homem, no sentido da área que nós abordamos o termo da tecnologia, entrando também aí na segurança, tá bom, se você curte o meu trabalho, já aproveita aí para se inscrever no canal, falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.